Xê, viru para da Sraza que não pega barra Xê, posso? possesso? xê, posso? xê, posso? xê, posso? Tum esse pra dar conta fica só Loto Vambulá, tomulá, 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 tchau Eu vou te salvar o meu coração, tomulá Toma aqui, toma aqui Um, bê, 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 bê Quem dá o meu filho, vai Quem dá o meu filho, vai Um batal da DJ, xe, xe O meu irmão, cara Xe, xe, é, é Xe, xe, é, é Tchê Tchê Sum, quebra DJ Sum, sum, Tchê Sum, sum, tchê Vuma tos, foi, tchê 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 Mano, bota, 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 chê Mano, bota, 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 chê Rit, tchê Aí, então Então, nós tamos aqui Então, então, tchê Essa russa que mata qe tchê E aí E aí Paz E aí É uma estropa! É um estropa É um lugar ou não tá? É um lugar ou não tá? Falte o da minha e aí Eu vou morar dizer Continua com isos Continua com isos Continua com isos Música Aïe, aïe, aïe